No Vale do Jequitonha, o dono de um bar na cidade de Itamarandiba, ele foi denunciado à polícia. Isso porque, segundo o relatório, a própria polícia, no comércio dele, armas, munições e pássaros foram apreendidos. É, o Fantônia Pesce está chegando com detalhes. Eu vi a foto ali, Fantônia, arma de fogo, não sei o que, não sei o que. Você vai me contar desse caso, por favor, Fantônia. Muito bem, Nicomédias, a polícia militar recebeu a denúncia anônima, que a gente sempre fala, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. E o Curió cantou e indicou que um comerciante, ele fazia disparos de arma de fogo, ele era suspeito de fazer disparos de arma de fogo e foi indicado o local específico aonde a polícia deveria ir. Os policiais foram até o local e identificaram o ambiente e apreenderam as armas de fogo. São essas armas aí que estão sendo mostradas. São armas de fabricação caseira, com munições. O detalhe é que, entre essas munições, 47 intactas, 4 deflagradas, além da arma de fabricação artesanal caseira, também uma pistola, revólveres, munições. E, possivelmente, essas 4 munições deflagradas, era que as pessoas denunciavam os disparos de arma de fogo. Aí, os policiais foram também atrás do cidadão, que foi encontrado, foi levado para a dragacia de Capelinha, para responder por essa situação de disparos de arma de fogo e ainda ter em seu poder, ou a sua posse, armas de fogo sem registro, Nicomédias.